Bom, sobre a artilharia, a gente nunca espera, né? Nós trabalhamos, nós buscamos a todo dia melhorar, fazer o nosso melhor, mas a gente nunca espera. Eu agradeço muito a Deus, eu glorifico muito a Deus pela oportunidade, eu estou muito feliz com esse momento e eu estou muito mais feliz por poder ajudar a equipe, né? E eu tenho certeza que com a ajuda de todos, todos fazendo o seu papel aí, a gente tem tudo para fazer uma grande liga nacional. Sobre o jogo, é um clássico, né? Duas camisas de extrema importância no nosso futsal brasileiro. Ano passado eu tive a oportunidade de vestir a camisa do Jaraguai, eu sei da importância do time, do peso da camisa, da importância do time para a cidade. Mas hoje eu defendo a equipe da Litele, estamos em Paraíso, né? Estou muito feliz aqui. E mesmo estando em uma outra sede, não deixa de ser uma camisa pesada, é uma camisa bicampeão, bicampeã da liga nacional. Então eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, um grande clássico. Sábado, às 13 horas, ao vivo no Esporte TV, Jaraguá Futsal, Intel e Paraíso Futsal. Você não pode perder um grande clássico de Futsal Nacional.